Quer pedra? Então toma aqui, DJ Micael Rasta, Micael Rasta, oh pancadão de arapiraca Micael Rasta, oh pancadão de arapiraca Patrocínio Alagoas Tattoo A maior loja de material e suprimentos para tatuagens Organização Marcelo Tattoo B.J. Micael Rasta Micael Rasta O garoto que faz sucesso aonde chega O garoto que faz sucesso aonde chega É mesmo, coisa fofa Mas tem que dizer É mesmo, coisa fofa O garoto que faz sucesso aonde chega Garotão de Arapiraca Garotão de Arapiraca